Eu não sei, eu ainda acho seu pai muito esquisitão, sabe? Você não entende nada, né? A pai abre mão de tudo. Renunciou os bens materiais. Ele só tem um voto de silêncio há 10 anos. Beleza, já instalei Conect Car. Tá aqui o seu cartão Ipiranga. E os quilômetros de vantagem pra tocar pro desconto em TV, celular, computador, eu põe no nome de quem? Alcides! Alcides! Alcides. Ipiranga, o lugar completo esperando por você. Ipiranga.